Procurando um chapéu novo e bonito para o seu personagem? Então confere o Menko.trade, o serviço de trocas de Team Fortress 2, que é rápido, fácil e seguro. Confira! Menko.trade Ah, Snake Water! É normal? Nossa, eles vão destruir a gente nesse mapa, vocês não tem noção. Ah, velho. Eles vão acabar com a gente esse mapa. Ó, já fico no último ponto, tá? Não, mas se bem que eu acho que é melhor mesmo, Nariu, você construiu uma Sentry no último ponto, porque eles vão detonar a gente. Eles vão tentar dar um becqueiro feliz. E a Sentry no último aqui? F***! Graças! Tudo bem. É, o vídeo é mais legal quando a gente se vê, né, pô? Falando uma surra em Snake Poller com frutas. Onde eu tô com frutas aqui? Enche a inseta vermelha. Marul, esse cara tá de grão, né? Jogamos contra a Pro e olha no que deu. Pouco o título, né, Lola? Eu concordo que eu não vou usar esse título pra você usar, tá bom? Depois eu vou lá dar like no seu vídeo. E como é que vai ser a thumbnail? Aquela... Aquela... Aquela círculo... É, aleatoriamente. É, aleatoriamente. Algo quer com a boca aberta, tipo, assim, né? É, ó. É, ó. Ô, Desu, começa aí. Ó, vai começar, vai começar aí, gente, ó. Ó, manda ver. Joga a roupa de puxão dentro. Joga a roupa de puxão dentro. Joga a roupa de puxão dentro. Joga a roupa dentro, velho! Joga a roupa dentro. O melhor jeito de um soldier vai começar, né? Joga a roupa dentro. É um grito de guerra, po. É um grito de guerra, não é um grito de guerra. Pão esticotiano, velho. Tão um grito de guerra, tá pronto. Ó, os caras de hipóteses aqui... Vão os caras de hipóteses aqui, de boa... O que é mesmo? Me ajuda aí, galera, pô. Deus входa. Joga a roupa, velho. Ele tá carregando, hein? Vale a força bem passamente. Que pariu, velho. Valeu, Sherlock. Ah, eu não peguei o sanduíche! Renegou meu sanduíche! Peguei agora, valeu! A grupa que diz! A grupa? Olha só! Que graciosidade! Eles tão pegando sozinho lá! Ele é um GG! Atrás, atrás! Atrás, Sherlock! Se pulou atrás, eu odeio pra trás! Literalmente! Ai, meu Deus! Matei um, matei um! Pô, nós de zero! Caralho, a gente tá comemorando! Então, mata um! E a posição tá acabando! Eu acho que eu vou ficar lá base! Eu chego de tempo! Desistir não, Dennis! A gente consegue, Dennis! Ó, vamos ver! Eles vão capturar até agora! Eu retiro o que eu disse! A gente tá aguentando aqui! Ó, pegue o TP! O TP é bom! Eles não pegaram o tempo da nossa ponte! Ele deu um! Ai, meu Deus do céu! Vou acabar por trás! Vou esperar ele sair e acabar aqui, ó! Eles me viram! Aí, ó! Tá funcionando, GT! Coloca um TP lá no trás! Não tá não! Eu coloquei TP lá no trás! Eu coloquei TP lá no trás! Eu tô com boa razão! Coitinho! Eu já tô uma ponta aqui! Ó, tem sempre no último bolt! Eu tenho no último bolt lá! Eu tô tranquilo! É a nossa base também! Nego tá falando comigo aqui no chat! Já tá adindo em vocês! Já tá com medo! Já virou algo! Tá no control! Ai, meu Deus do céu! Vai lá! Pisa lá! Mas já pegaram tudo! Ah, vou correr sangrando aqui! Vai lá, Fido! Vai lá, Fido! Mano, velho! Eu fui o único que me matei na partida até agora! Aí! Pelo menos eu tô imprimindo uma coisa! Pra ele me matar! Achei de chique nesse ponto, hein! Cuidado com o backdoor! Cuidado com o backdoor! Todo mundo ganhando! Cuidado com o backdoor! Cuidado com o desu! Ah, enfim! Os caras fugiram! Os pilantra! Atrave você, Sherlock! Ele só sai pra esquerda! Só uma coisa! Se acabar os oito minutos, a gente ganha? Não! A gente tá bem! A gente empata! A gente tem um mate, né? A gente ganha assim, na teoria, né? Olha o over deles! Olha o over deles! Olha o push, cara! Ai, mano! Eu vou morrer! Eu vou te ligar, hein! Essa aí! Essa! Eu morri! Que droga! Safe! Boa! Safe! Boa! Safe! Boa, Fidão! Ih! Morreu o Fido! Ai, ai! Muito bom! Muito bom! Sai pulando! Sai pulando! Foi bom o tio! Vamos lá! Tem mais um cunhado de halde! Mão! Acabou ainda não! Vamos ficar no boda, gente! Como sai! Ai, meu deus, lá atrás, velho. Cuidado que o Sonja surpreendeu a gente aqui. Eles já chegaram, esses piratas ganham. A gente passou muito. Vou subir aqui, peitar a massa. Errou! Olha o scout em cima. É muito confuso às vezes. É Sonja voando. Foi o melhor comentário da noite. Não use! Tô um cara aqui do lado, meu! Valeu, Sherlock. Troca atrás! Morreu, morreu. Vixe, o Dezu morreu e eles tão gigantesmente. Pelo deus. Eles tão gigantesmente, mano. A gente já tá... A gente tá só cuidado de... Nossa, Sherlock! É, tem gente que me matei. Pô, a galera da live tá rindo que eu nem matei. Que vacio. Meu deus. E se foda, matei no Reflect que estão. A gente quer matar. Todo mundo no último ponto. Ih, carai. Nariu tá lá, Nariu vai salvar. Ai, eles tão chegando tudo aqui. Cadê o médico? Respawnei agora. Ai, lá vem os cara. Aqui, ó. Tem o Dispenser aqui. Pegue o Dispenser. Todo mundo gosta. Vamos proteger aqui a esquerda mesmo. Proteja a esquerda aqui que eu tô aqui na vida. Avança tanto o sinal, Sherlock. É, tem, tem... Tem... Onde que eu coloco é Dispenser? É, ele dá bem o perno. Ah, tem o Luf. Você errou. A gente consegue. Pé, fofo, fofo. Pé, 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 fofo. Toma. A gente pega lá. A gente pega lá. Ai, o que ele acontece? Ai, o que ele acontece? Nossa. A gente tá muito pro. Ponto, não. Eu te espendi. É o que você mede, esse. Você mede. Ha! Deixa eu voltar pros paus, não vou morrer aqui. Tá de um... De, verão, velho? To com 100% aqui. Galera, gleiche. Galera, segura, segura. Não, você não. Espera, espera, espera. To esperando vocês, hein. To aqui, to aqui. Tá... Tá protegido aqui, último ponto, viu? Terceto. Vamos recuar. Recuar, gente. Recuar. Vamos recuar. Não, posso. O que é essa do Scout? É o skin pro Boston Basher Boa, acho que eles tem Spy Eles tão vindo de baixo, tão vindo de baixo Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô aqui Vamos bater aqui Cadê você, Sherlock? Esquerda, esquerda, esquerda Perdi o Sherlock Ah, ok, achei Eles me tapearam Desculpa, velho Sumiram Soltaram o Uber, soltaram o Uber Falou, Sherlock, falou, falou Falou, valeu, falou Tô vendo, tô vendo Vixe, meu Deus do céu Toma Não sou meu Sentry Ó, Nariu, Nariu tá segurando a beça Com essa Sentry aí Cara, felicidade louca Meu amor de Deus Ó, destruíram a Sentry Onde que eles são? Eles tinham um Soldier ali embaixo Confio em você, hein Liga o Imbot Liga o Imbot, coitado O Sniper com o Parkinson O Sniper com o Parkinson O Sniper com o Parkinson Desulim tomou o dano Já tô curando O Sniper com o Parkinson Ó, tem o Demoman embaixo Cuidado com o Demoman embaixo Recua aí vocês aí Não, 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 não Só que a Ana morre aí, velho É, dá uma super cura na galera Eles vão surgir ali em cima Na direita Esqueci o nome do mundo Solta a bomba De cima, da esquerda E ai, desceu Não vão matar ninguém Ha, 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 ha Ó a pressão, Fido Não tem problema O Sherlock também matou um só Ó, ó Tá sossegado O louco Médico Não vai não, Nariu Mênio Eles tão bem aí, Nariu Vamos acabar, vamos acabar Oh, soltaram o Uber Soltaram o Uber Nossa O que é isso? 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 Ó, mano, acabou ainda não, acabou ainda não, gente. Tem mais, tem mais. Ah, tem mais? Eu acho que é melhor de três, se eu não me engano. Vamos lá, vamos lá que tem mais. Boa, vamos. Melhor de três, hein? Mano. Cê consegue, Dezo, cê consegue. Só veio uma sticker. Tá mal, galera, traz um pouquinho. Ó o scout em mim. Valeu, Sherlock, valeu, Sherlock. Os caras tudo me prenderam aqui, meu Deus do céu. Morreu. Aqui, ó. Usa o negócio que move a pessoa. Que avua. Ih! Ah, já era. Já era não, já era não. A gente consegue. Cabra macho. Caralho. 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 Que que tá batendo de palco aí? Como é que aqui consegue lagar sem pink? Que bom de cara. Pois é, não sei. Eu deveria ter ficado no último ponto. Eu não vou, não vou pegar esse teleporter aí. Ah, o cara quase me matou no ar de sniper. Não, pega sim! Não, pega não. É, não vou pegar, já deu. Ele dá pro último, ele dá pro último ponto. Ah, entendi. Eles tão embaixo, eles tão embaixo. Quer dizer, pro último ponto não. Ponto do meio. Esqueci o nome do ponto do meio. Ponto do meio. Ponto que não é esperto. Ouch. Eles tão aqui embaixo, eles tão aqui embaixo. Acho que eles subiram pra esquerda. É legal ver como eles fazem barulho num lugar e vão pelo outro. Pega esse sniper, pega esse sniper. Eu acho muito massa isso. Ih, peguei, peguei o médico. Ah, perdeu. Pisa, pisa, pisa. Uma delasas do carro, papai. De novo. Eu quero tentar de médico agora. Ó, tem mais uma, tem mais uma. Ó, não pode ser de zero, hein, time. Vamo lá. Não pode ser de zero, galera. Vamo lá. Não pode ser de zero. Senão tem que passar embaixo da mesa, hein. Se for de zero, eu vou passar embaixo da mesa. Vocês vão ver no vídeo depois. Tem que gravar o que passa embaixo da mesa. Ah, eu tô gravando aqui, poxa vida. Vamo pegar o que passa embaixo da mesa. Pô, Deus. Não entrega assim também, poxa vida. Vamo entregar. Ah, eu sou de mim, sou de mim. Ih, mori, mori. Pô, você foca num cara, o outro vem e te... ...rebenta. Então os caras não morrem, velho. Você dá... Não morre, impossível. Não morrem. É, o médico médico tá dando sobrecura pra eles o tempo inteiro. ... Ali, Massacote faz backcap. A gente ganha. Massacote... ... 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 Nossa, quase morreram a flash Comiu o negocinho? Oh, o demo na direita, o demo na direita pega assim, moço Tem... é bem que refletir uma ali no mato Mais uma vez Oh, tem vindo gente ali embaixo Chega mais, chega mais, chega mais Ah, não, o feio que morre não Chega Mestre, que eu estou com a pelota Mestre Boa, boa, Gerlach Jardim, boa Ae, pegou dois Boa Um maté eu carguei com um crítico É bem fácil Oh, meu Deus Ai, puta perda Estou torcendo por uma cor aqui Ai Cara, McBoa não recebi o convite Eu juro que eu não achei que seria Pô, ele vai jogar contra profissional, mano É difícil mesmo Não manda Eu juro que eu pensei aqui assim Ah, eu não imaginava Tira aquele vada, sabe? Achei que ia dar jogo pelo menos Deixar a gente jogar, mas nem isso Gente, então não tem um ponto Cabitura aí, pelo amor de Deus Mas, ó, até que a gente está segurando bem, viu? Eu estou impressionado com a nossa performance Ai, meu Deus do céu, eu morreri Ai, meu Deus do céu, eu morreri Ai, meu Deus do céu, eu morreri Valeu, Sr. Lago, obrigado Pode Tem Spies? Tem Spies agora, viu? Vem, 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 vem Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar, não vai dar Melhor a gente defender o último Porque tem um Soldier lá agora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, não, é o Liar Massacorte Massacorte O Heavy é o Spy, hein? Não é o Sherlock não Vai capando aí Desu, Desu, tô contigo, vou soltar o Uber em você, hein, Desu Todos eles voltaram Acaba com eles, Desu, vai lá, Desu Vai, Desu, vai, Desu, vai, Desu, vai, Desu, vai, Desu, vai, Desu, você consegue, Desu Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Valeu 10, boa, muito boa. Nossa senhora. Ai caralho. Ai, não tá, não tá, não tá. Ai, não tá, não tá, não tá. Ah, meu. Ih, é Uber, é Uber. Ih, já é. Ah, já é. Não, não, eu seguro. Boa. Passar embaixo da mesa. Eu vou ter que passar embaixo da mesa. Então, é, eu falei, pera aí que eu vou passar embaixo da mesa. Calma aí. Vocês vão ver depois do vídeo. Ó, vou pra baixo da mesa. Ele foi. Tem um aparelho. Eu vou entrar pra cá. Ele foi. Passei embaixo da mesa. Promessa é dívida. Mas, ó, até que a gente durou bastante, hein. Eu tô orgulhoso da gente. É, foi uma boa briga. Talvez não pra ele. Mas pra gente foi. É. E se... ... ... ... ... ... ... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho